Primeira mãozinha no meu cachorrinho, que está trancado. Essa é uma madeira da lixia que eu odei. E aqui só aproveitando. Primeiro tapinha. Bom, ter mais uma mãozinha no meu cachorrinho. E a luz fica ruimzinha. E esse é o meu cachorrinho. E aqui está ele. Finalizadinho o meu cachorrinho fantástico. Ufa, isso aí. Mais um dia, mais uma tarefa comprada. Tchau, tchau.